Olá pessoal, tudo bem? É a Ariane, Ariane Amanaka, pianista, de acordo com a Nath, Nath japonesa, ela até me deu outro nome já uma vez, já pianista, japonesa e pianista, já pianista. Comenta aí qual que você prefere. Hoje eu vou dar seguimento aos exercícios 3 e 4 do meu piano é divertido, mas também hoje eu pensei em trazer algumas dicas e orientações para vocês estudarem melhor. Aí no caso eu vou comentar um pouquinho sobre postura, então qual a altura, como você deve sentar no piano, qual a altura do banco, que é ideal. Também vou falar sobre alongamento, então vocês devem estar acostumados a aquecer a voz e tudo mais. Então é mais ou menos assim, né? Então a gente vai alongar um pouquinho e também vou mostrar onde que é o dó central, como que acha o dó central e tudo mais no teclado, tá bom? Às vezes a gente vai numa sede no piano e a gente esquece que tem que ajustar a altura e isso é de acordo com a sua altura mesmo também, né? Então dependendo do piano que você está usando, você vai conseguir mudar a altura do piano em si. Se for aqueles pianos digitais que tem os pezinhos em X, né? O teclado, você vai conseguir mudar a altura do piano. Se for um piano acústico, aí você vai mudar a altura do banco, tá? Mas de qualquer forma vai ser a altura do piano com o banco ou só o banco, tá? O que vocês têm que olhar? Quando vocês sentarem e colocarem a mão no piano, vocês têm que ver como que está o cotovelo em relação ao pulso, tá? Tem que estar reto. Se você vê que o seu cotovelo está um pouco acima do seu pulso, quer dizer que você está sentando muito alto. O banco está muito alto em relação ao piano. E se o seu cotovelo estiver mais para baixo do que o pulso, também. Aí você está se sentando muito baixo em relação ao piano. Então você vai ter que ver aí como você vai se adaptar, tá bom? É ideal que o banco seja sem encosto, sem braço principalmente, porque te atrapalha muito, né? E como sentar no piano, né? A gente tem o costume de sentar muito para trás sempre, né? Muito desse jeito, mais ou menos. Mas a gente tem que sentar um pouco mais para frente, na ponta do banco, para que você tenha esse movimento para os lados. Então quando você está tocando no agudo, você consegue ter esse movimento. Se você senta muito para trás, você não consegue, você não tem esse movimento. Você fica com o braço esticado e tudo mais. Então veja aí como é que você pode adaptar a altura para conseguir chegar à altura ideal para você. Agora vamos falar sobre alongamento. Alongamento é uma coisa básica, né? Assim, não tem nada demais. Na verdade, você pode fazer aqueles alongamentos assim, né? Que você puxa, mas o importante é você puxar o polegar também. Que a gente geralmente esquece, né? E o polegar é o que mais a gente costuma inflamar e tudo mais. Então, puxa aqui, você pode fazer assim, tanto para baixo quanto para cima, né? Você pode também fazer o alongamento no próprio teclado mesmo, no próprio piano. Então, o teclado você... Isso aqui é para abertura, né? Então, se você for tocar alguma coisa com acordes, né? Ou com uma abertura maior, você pode fazer com todos os dedos, ó. Fica uns 20 segundos em cada, né? Então, depois de ajustar a altura do piano, fazer alongamento... Então, eu vou falar sobre o dó central. Falei dó central, né? Na aula passada. E aonde que fica esse raio de dó central, né? Se você tem um piano acústico, ele às vezes tem uma fechadura, né? E aí ele fica bem no meio, bem em cima do dó central. Aí você pode já achar por aí. Mas quem não tem, pode contar, né? Então, o dó central seria dó 3. Então, o primeiro dó... Então, você começa lá do grave, tá? E aí você conta. O primeiro dó é dó 0. Depois... Dó 1... Dó 2... E... Dó 3. Aí você acha o dó central, tá bom? Então, finalizando as orientações, a gente vai para os exercícios. Isso vai ser da mesma forma que do outro vídeo. Então, eu vou mostrar como se toca, né? Hoje vai ter acrescentado o ré também, além do dó. E... Então, eu vou mostrar como toca. E depois vocês ouvem a introdução do acompanhamento. Vai ter um metrônomo ali. E depois vocês tocam junto, tá? Eu faço esse acompanhamento para vocês poderem praticar também com o acompanhamento. Então, vamos lá? Tchau. 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 Amém. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou responder por lá. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.